E Lamone, essa Pantera não é brinquedo não, hein? Pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Democrata venceu o Resende por 1 a 0 no estádio do Trabalhador em Resende. Aí tem o gol, foi no Rio de Janeiro o lance do gol. Toma! Foi no Rio de Janeiro, vamos, DS. O gol foi marcado por Marcelinho, a vitória da liderança temporária para a Pantera, a depender dos resultados da rodada, o time valadarense pode permanecer na primeira colocação do Grupo F. O próximo jogo do Democrata pela Série D é contra o Athletic, clube no Mamudão, em Governador Valadarense. É quem mesmo tem Athletic aqui de Minas? Acho que é, né? Lá já não, depois você olha aí, acho que é ele que só tem um time que chama Athletic. Ah, já conhece esse time pelo Campeonato Mineiro, hein? Vão ganhar aí, Pantera, não pode cochilar no Mamudão, não. Aí, se não tivesse tomado aquele gol, tava com 6 pontos aí. É, viva a Pantera! É, não gosta de retranca não.